Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Naturalmente que nós estamos interessados em discutir o futuro do processo de reprivatização, chamemos-lhe assim, e o futuro do BPN com ou não reprivatização, vamos discuti-lo, eu vou discuti-lo neste debate, mas gostava antes de avançar com algumas análises daquilo que foi um documento importante que foi ontem distribuído pela Administração do BPN que já mereceu uma análise da nossa parte e que, naturalmente, julgo merecer comentários adicionais do acionista, ou seja, do representante do Estado, que aqui está, que é o Sr. Ministro. Primeira questão, chamada nacionalização, nós costumamos dizer, dos prejuízos do BPN, tinha em conta a defesa dos depositantes, era uma das perspectivas. E é dito pelo BPN que a base de clientes e depositantes existe e é, apesar de tudo, animador. No entanto, nós assistimos a uma espécie de hemorragia de depósitos durante estes anos, que tem explicação, eu não vou contestar, e a fuga de clientes de crédito. E o que é interessante é perceber que a Administração do BPN hoje diz, ou ontem disse, escreveu melhor, que com as novas condições é possível retomar um relacionamento normal e retomar a confiança dos clientes e depositantes. Isto é dito ontem, naquele documento da Administração do BPN. E a questão que se coloca é, então, se é assim, com essas novas condições, que se pressupõem que resultam da criação dos veículos e da reestruturação feita, concretizada, em outubro, novembro, se é assim, pergunta-se porquê que essa reestruturação não foi feita há mais tempo. E havia tempo, pergunta-se, havia, porque em abril, em fevereiro de 2009, e em abril de 2009, estava completo a avaliação, feita por entidades externas, do Eiloit e Deutschbank, do conjunto de prejuízos, isto é, da perda de capitais próprios do banco. Estava avaliado. E os números andam pelos valores atuais. Não há grande diferença. Há cerca de 2 mil milhões. Na altura falava-se em 1.800 a 2.200 milhões. É 2 mil milhões, acaba de se confirmar. E, portanto, a pergunta é, de que é que se esteve à espera para se chegar a esta conclusão? De que os clientes fugissem, os depósitos fossem esvaindo, os clientes, os depositantes, fossem perdendo? Não se entende. Na órbita de um outro objetivo, que era a defesa dos interesses patrimoniais, do Estado e dos contribuintes. Também, para isso, se criaram os três veículos. E diz a Administração, insiste a Administração, neste documento ontem, que tudo foi feito para tornar mais viável a venda do banco. Outra vez, o mesmo argumento. pergunta-se exatamente a mesma coisa. Porquê é que, então, esta reestruturação não foi feita em agosto de 2009, em dezembro de 2009, em agosto, ou maio, ou abril de 2010? E depois diz-me uma coisa que eu gostava de colher a sua opinião também. O futuro dos três veículos depende da vontade do acionista do banco. Depende, gostávamos de ouvir a sua opinião. Depende em que sentido. o que é que o Ministério, o Governo, pensa fazer. Finalmente, terceira questão relacionada com a análise deste documento. E que também está relacionada com o princípio da defesa dos interesses patrimoniais do Estado e dos contribuintes. Diz-se que está a ser apurada e exigida aos responsáveis, enfim, as responsabilidades inedentes à gestão. Aos anteriores responsáveis, obviamente. E eu pergunto se continuamos há ano e meio, e eu digo há ano e meio porque, insisto, abril de 2009, dezembro, enfim, fevereiro, janeiro de 2011, há mais de ano e meio, digamos, mais de ano e meio, porque é que esta determinação não foi feita? É que esta é uma questão central política. é a responsabilização cível dos responsáveis anteriores. Diz-se, e ontem foi afirmado e reafirmado, e todos queremos crer que há vontade nessa responsabilização. Muito bem, estamos todos de acordo. Mas o que não se percebe é porque é que esta vontade de responsabilizar dura há ano e meio. Oh, senhor, e eu a propósito vou-lhe colocar dois problemas concretos. Por exemplo, como é que se entende que um dos administradores atuais do BPN, do Conselho de Administração do BPN, um dos administradores atuais, tenha tido um papel decisivo, importante e conhecido na venda do papel comercial da SLN, que foi aqui referido ontem pelo senhor presidente do BPN, se tratou de uma verdadeira canibalização dos depósitos a prazos. No entanto, a pessoa que teve um papel decisivo aqui continua a ser, não é diretor, é administrador do BPN. Outro exemplo, ontem voltou à carga a pessoa do Dr. Armando Pinto, que continua a ter uma posição relevante na estrutura do BPN. Eu, na altura, ontem, disse, bom, mas eu entreguei um processo de participação de factos que conhecia, quer ao Ministério das Finanças no dia 18 de junho de 2009, quer ao Governador do Banco de Portugal dias antes na audição da Comissão de Inquérito. E a resposta do senhor presidente do Conselho de Administração do BPN, ah, mas eu desconheço totalmente essa participação do senhor deputado. ou seja, o Ministério das Finanças nem sequer remeteu para a administração do BPN essa participação. E o mesmo fez o Banco de Portugal. Eu já me comprometi pessoalmente a enviar para a própria administração do BPN essa participação. Só não entendo é porque não foi feita antes. Também custava muito enviar essa situação. Quarta e última situação de análise do passado recente. tem a ver com a venda das participadas. Sobre isto desde fevereiro eu estou a referir-me ao Banco de FISA ou às participações BPN Brasil BPN Créditos e FI, etc. Real, Vida Segurança por aí fora. Também não se consegue entender porque é que desde fevereiro de 2009 se anunciasse que estava em processo de alienação estas participadas porque é que o senhor ministro em junho de 2009 retomou esta ideia retomou esta ideia e agora se percebe que vão ser desviadas para os veículos não tendo sido procedida a sua alienação. Acho que não é compatível com a necessidade e urgência de algumas decisões este tempo que naturalmente terá ou não não sei prejudicado esta situação. Sim, senhora Presidente. Finalmente e irei depois na segunda parte ao futuro do banco era importante que nós percebêssemos exatamente que não é possível o país não é possível e isto tem a ver com a fama do BPN é que era importante que o acionista desse ao país uma informação criteriosa rigorosa daquilo que vai ser o reflexo nas contas do Estado a prazo deste processo com o BPN nós já sabemos que são dois mil milhões de euros de capitais próprios negativos mas não temos a noção ontem o Presidente do BPN disse o Sr. Ministro reafirma hoje não é possível estabelecer com rigor o custo final mas deveria ser estimado Tínhamos que ter um intervalo de valores desse prejuízo e eu pergunto se nós temos vou só dar números 1.800 milhões de imparidades nos veículos para ativos de 3.900 milhões se nós temos superveniente um capital negativo no BPN de 200 milhões de euros coberto com um potencial aumento de capital social de 500 milhões isto é temos presumivelmente um prejuízo se se concretizar este aumento de capital social de 2.300 milhões será um mínimo de 2.300 milhões até um máximo potencial de 3.900 muito obrigado será este o valor será este o limite dos prejuízos ou não Sr. Ministro será este o limite